Mente maldosa, moleque! Bagulho é louco, sinistro Você é mágico Lamento, lamento, lamento Pela mãe que chora por causa do filho Eu dedavo no chão Eu dedo no sangue, tava no entiro Da favela cada vez com a mente maldosa É preto, rota, preto que o poder tipo gosta É foda você viver com o primeiro Tempo ralado, necessitado, desempregado E quando o trabalho é o salário enviado Quem vê que é mais gente com minha família Maior é o school card E a favela cada vez sinista Quebra na sua preta A prima do ventre É sempre senta O homem é de gente e ódio O que me incomodo Pra minha mãe é uma doventura do episódio Coloca na parte que eu falava de amor Com a barriga de porta e a barriga No risco que rolou Você observou que sequer se manifestou Agora vem falar de exemplo Eu lamento Só dois podem tirar o meu veneno Tá vendo? Tá sendo baladeira Tchau Tchau Tchau